Ah, se a juventude que a sabreza, então, ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor, de ser tão só pra ser um sorriso Daí então, quem sabe alguém te nasce, buscando um sonho em forma de desejo Felicidade, então, pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua e o amor chegasse, eu não resistiria E a madrugada acalertaria a nossa paz Fica Oh, brisa, fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar Oh, brisa, fica, pois talvez, quem sabe Oh, brisa, fica, pois talvez, quem sabe O brisa, fica, pois talvez, quem sabe O brisa, fica, pois talvez, quem sabe E depois que a tarde nos trouxesse a lua e o amor chegasse, eu não resistiria E a madrugada acalertaria a nossa paz O brisa, fica, quem sabe, quem sabe O brisa, fica, pois talvez, quem sabe O brisa, fica, pois talvez, quem sabe E junto a mim queira ficar E junto a mim queira ficar E junto a mim queira ficar E junto a mim queira